Na competição internacional e nacional do Indy Lisboa, João Salaviz apresenta a Arena, uma curta-metragem sobre um jovem que está em prisão domiciliária. Uma ideia que o realizador seguiu desde o guião até à montagem. Mauro está preso no seu bairro. É a história de um tipo que vive num bairro social em prisão domiciliária com uma pulseira eletrónica e num dia de verão, de muito calor, há uns miúdos do mesmo bairro que vão bater-lhe à janela de casa e pedir-lhe 20 euros de uma dívida por causa de uma tatuagem. E daqui vai-se desenvolver toda a narrativa. Isso está bom, puto. Isso está bom. Mas tu está a dizer com a minha cara, que é espécie de mandorinha. Oh puto, isso tem que acrescentar, caralho. Tem que esperar uns dias, puto, se não é de um nem para o outro, caralho. Uma das melhores tintas, vai ver tantas faras. Vou cagar para as tuas tintas, meu. Vai ver as tatuagens do Barbosa, chaval. Oh puto, tu esqueceste o desenho? Fiz a tatuagem que tu me pediste. Agora estás a dar estrelho para quê, chaval? Pá, não fiz estrelho que eu te digo, não fiz. Vou-te mostrar o que é que tu me pediste. Não, 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 não. Vais-me a dar os 20 euros. Esquais 20 euros, chaval. Estás a gozar ou quê, puto? Se não a fara nova. Olha aí a chegar. Eu sei que está a gozar comigo. Vai, vai buscar um monte de dinheiro, vá. Oh puto, não dê estrelho, chaval. Fala mais abaixinho. Dá um quito. Fala abaixo, já te avisei. Vai buscar um quito. Acho que não é uma maneira diferente de filmar. É mais o cinema deslocar-se a sítios que normalmente não são filmados. Ou seja, aquele bairro, curiosamente, é um bairro quase no centro de Lisboa. Mas é um gueto fechado sobre si próprio, onde as pessoas convivem, as traseiras daqueles prédios estão unidas por pontes e as ruas principais não são utilizadas. Ou seja, as pessoas estão enclausuradas naquele bairro. O título do filme tenta é que remeter-se um bocado para essa ideia de que o sítio de onde vimos condiciona os sítios para onde vamos ou, neste caso, para onde não vamos. Fala abaixo, já te avisei. Vai buscar o quito. Anda cá fora, sai da gaiola, vá. Anda cá fora, vai cá, dá-me o que é. Procuro, para os meus filmes, que não são muitos, procurar uma ideia de espaços e de personagens que normalmente não são representadas pelo cinema. Eu acho que a televisão e a publicidade têm contaminado muito o cinema com uma vulgarização de imagens banais e que se vão repetindo. O grande luxo de se poder filmar com algum dinheiro é ter tempo para preparar as outras coisas da nossa vida e para nos dedicarmos exclusivamente ao filme. E o trabalho com os atores foi interessante. O Carlos de Cota, que é o protagonista, que eu acho que fez um trabalho incrível no filme. Os três miúdos são miúdos de bairros próximos daquele, mas que não eram atores. Ou seja, teria sido impossível chamá-los e filmar no próprio dia porque a câmera é uma coisa que intimida, obviamente. É, enfim, decidi. O que eu acho que é isso? O que eu acho que é isso? O que eu acho que é isso?